Fala, galera! Eu sou o Guilherme Trindade. Antes de mais nada, clique em gostei e se inscreva no canal antes de eu dar sequência no assunto. Vai lá que eu espero. Não esquece de ativar o sininho de notificação pra que você sempre receba o aviso de quando a gente coloca um vídeo novo. Hoje eu tô aqui com o Samu Oliveira. Ele é atleta de MMA e também lutador de Muay Thai. Hoje ele vai me ajudar na explicação e vai estar passando também. Vai participar do RTF Desafio de Canelada, vai participar do RTF Sparring. Vamos fazer várias brincadeiras aí. O bicho é casca, hein? Tem uma guilhotina absurda. Vambora! Galera, o assunto escolhido pra hoje é um treino de esquiva. Como treinar, aperfeiçoar, melhorar as suas esquivas. Caso você ainda não saiba como fazer as esquivas, vai conferir o tagzinho que o Felipe vai disponibilizar aqui no canto da tela. Vai me conferir lá onde a gente falou mais específico de como executar, os princípios da esquiva. Corre lá e assiste. Depois você volta aqui. Não, termina de assistir. Vai lá e volta aqui de novo e assiste mais uma vez. Então aqui, o Samu vai estar na guarda dele. Começo do treino, a galera tem muito medo de tomar um impacto. Ah, um Sparring, não quero a luva pegando no meu rosto. Então, eu já expliquei pra vocês uma forma de treinar com o Spaghetti. Então, o Samu vai manter a guardinha dele aqui, fechadinha. Isso aí toca ali e sombra assim. Esse aqui vai ser meu golpe. Esse. Então, eu vou fazer uma maneira só de executar o golpe. Vai ser esta. Imaginando que seja aqui o meu jab. O Samu vai poder cair pra um lado de cá e pro lado de cá, mantendo sempre a guardinha. O ideal aqui, como o Spaghetti, ele vai sair só o suficiente do Spaghetti. Sai um pouquinho pro lado, só o Spaghetti. Beleza? Vai dar uma leve rotaçãozinha. Está na base. Mantendo aqui os pés afastados, tanto na base lateral, quanto longitudinal. A gente já falou sobre base. Põe lá e assiste. Eu vou manter um, dois. Olha só, quando eu jogo pra minha direita, meu ombro da frente vem um pouquinho, mínima coisa, fechando meu queixo. Quando eu jogo pra cá, eu vou jogar com essa rotaçãozinha. Ele vai tentar dar uma balançadinha na cabeça, mantendo sempre a guarda alta. Se a esquiva não funcionar, pelo menos a guarda dele está no lugar. Já vai dividir o impacto. Não vai tomar o impacto direto sozinho, limpo no rosto. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Um, dois. Eu vou fazer sempre em sequências de um e dois. Ó, um, dois. Um, dois. Agora só um. Um, 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 um. Cuidar pro treino, você não ficar assim, ó. Um atrás do outro, que ele não vai treinar a esquiva, tá? Ele tem que ter a sequência de golpes, tá? Depois, no segundo momento, terceiro, eu vou começar a adicionar uma fitinha. Opa. Só com uma mão, tá? Não tô usando duas mãos aqui. Então, ele vai montar a guardinha alta. Eu jogo sempre bem retinho aqui, ó. Na cabeça dele. Ele vai ter que tirar. Eu não vou ajudar o colega aqui, ó. E já jogar um pouquinho pro lado pra ele facilitar. Eu vou gerar um movimento preguiçoso. Ele vai se acostumar a terminar errado. Então, se eu jogar pra lá... Opa. Meio caminho da... Não, eu vou jogar reto, ó. Quero acertar o rosto dele. Eu quero que ele erre, que eu acerte o rosto dele. Beleza, bacana. Agora, no segundo momento, eu posso fazer o quê? Segundo, eu já tô no terceiro, quarto ou quinto momento aí, né? Em vez de eu jogar aqui, eu vou jogar reto esse gol. Porque eu ainda quero que ele esquive pra um lado e pro outro. Então, eu tô aqui, ó. Doeu? Nada. Então, tem, ó. Super tranquilo. Ah, então, se não vai se machucar, treinar bem tranquilinho. Lógico, você não pode... Ah, eu acho que ele vai cair pro lado. E já jogar o espaguete pro lado. Eu vou jogar reto. Eu quero ser pra ele naquele momento. E não adianta também eu ficar aqui na frente dele com o espaguete, né? Então, eu tenho que imaginar que esse golpe vai ser a extensão do meu braço. Então, tô lá, longe. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem simples que você pode estar treinando na sua casa, na sua academia. O Simon vai participar do RTF Desafio de Canelada. Então, levita o like aí, pressiona no like quanto antes esse vídeo atingir mil likes. Mais cedo vai rolar o desafio com o Simon Oliveira. É um cara que tem como especialidade o Thay, hein? Casca grossa, hein? Bota fé. Eu jogo minha ficha nele. Tem ficha? Não tem? Então tá. Dá o like no lugar da ficha.